Nós somos o Jali Brau Hoje eu vou sair para encontrar o amor Espera tanto tempo e ainda não rolou O vento diz que é hoje mesmo a multidão Que eu vou encontrar na dor do meu coração Aí sempre Sorrir e chorar e ter alguém para compartilhar Sempre E ver para alguém que me ama e dividir sempre E amor, então me encontra Ou deixa eu te encontrar 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 Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só é feliz quem sabe o que quer Me encontra, ou deixa eu te encontrar 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 Fico pensando onde está você E se você estaria pensando em me encontrar Como sou, onde estou e onde quero chegar Como sou, como mais vai ser, onde vou te levar Mas se você me ver, vale acenar pra mim Já pensou que louco te encontrar lá sim Eu vou na rua, eu vou na festa, sei que vou te encontrar E quando te encontrar, nós vamos comemorar Me encontra, ou deixa eu te encontrar 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 Me encontra Alexandre Magno Abrão Começou antes da música um pouco Andava de skate, ainda anda até hoje Por pura diversão, na verdade Mas naquela época era uma coisa mais séria Onde eu estava iniciando numa atividade esportiva Que eu levei muito a sério Durante anos E no meio dessa galera, dessa cena Eu ganhei esse apelido Enfim, por às vezes errar a manobra E reclamar um pouco E ficar um pouco de canto Eu era mais tímido do que eu sou agora, acho Eu nasci em São Paulo E fui pra Santos logo depois Porque meus pais se separaram E parte da família foi com meu pai E parte ficou com a minha mãe E eu fui da parte que foi pra Santos A banda, na verdade Foi uma coisa Meio que inesperada O fato do skate De eu andar de skate Já tinha me direcionado A uma cultura De consumir música Que não era aquela música Que você via nas rádios Que você via na TV Enfim Que era a cultura De buscar coisas novas Então o skate já me deu isso Já me criou essa afinidade Com a música Porque o skate é uma parabólica Que move toda uma cultura Toda uma situação Entre dita moda, tendência Cultura, comportamento E o skatista tem uma visão muito particular Da cidade, das coisas Por exemplo, as pessoas veem escadas Pra subir A gente vê pra pular As pessoas veem corrimão Pra se apoiar Pra subir A gente vê pra descer de skate E tal Então existe toda uma Uma diferença Por ser skatista Pelo modo como você encara as coisas E tal A gente tem uma filosofia Que o skate A vida imita o skate O skate imita a vida Enfim A gente cai Se levanta Tenta de novo Até dominar aquela arte Aquilo não fazer mais parte De tombos E eu digo que skatista nem cai Skatista só se levanta E no começo As rotinas que eu fazia de skate Quando eu corria campeonatos Eram musicadas Tinha trilha sonora Pra você fazer a sua volta E como o freestyle Que era a modalidade Que eu fazia Era uma coisa meio Coreografada Praticamente assim Eu sempre pensei Em acordes musicais Meio que junto Com manobras de skate E tal Fui pra Santos Assim Nesse meio tempo Tava uma vez um bar Tinha muita afinidade Com música Gostava de cantar Ia ver muito show Participei Na época dos anos 80 Vi muita banda legal Assim Que eu gostei muito Nos anos 90 também E tal O início Da cena Da qual eu acabei Fazendo Vir a fazer parte E tava num bar Um dia Onde tava tocando Uma banda E o vocalista saiu A gente era Parte daquele grupo Que tava vendo Essa banda E o vocalista Saiu pra ir no banheiro E eu Sei lá Sem noção Sei lá Subi no palco E falei Galera agora sou eu Vamos tocar uma aí Pra mim E tal E eles tocaram Uma música pesada E eu cantei uma música De uma banda Que eu gostava muito Que me influenciou muito Chamada Suicide or Tennis Chamava War Inside My Head E eu cantei Essa música Em cima Dessa barulheira Que eles fizeram E deu super certo E a galera Que tava embaixo Curtiu muito E falou chorão Chorou no vocal Chorou no vocal Tanto que quando o vocalista voltou Eles não queriam mais o vocal Queriam eu Continuando E tal E aí eu fui convidado Nesse mesmo dia Pra participar De uma banda Que durou Cerca de uns dois anos Em Santos Depois ela se dissolveu E eu como eu já tinha gostado Mesmo Do lance da música E vi que Que era a minha cara mesmo Eu segui em frente E montei o Chalibral Com os meus pais Com meu pai Era um pouco conturbada Porque meu pai Era um cara muito Digamos que Ele seguia muito o protocolo Assim Do Do politicamente Correto E assim Não gostava De Assim De 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 Uma coisa mais Mais comum Assim Ou enfim A coisa de eu andar de skate Até bastante tempo E depois ainda Aí depois ele falou Pô Quando acabou o skate Você veio com rock Então quer dizer Então ficou uma coisa Meio assim A gente Nesse ponto Assim Havia uma discordância Assim Um desencontro Mas Eu assim Eu costumo dizer Que os melhores exemplos Que eu tive Foram dentro da minha casa Meu pai era um menino de rua Que se transformou Num advogado E minha mãe Era uma doméstica Que se transformou Numa professora Então Eu acho que Quando você quer Tudo se pode Desde que você faça Aquilo com afinco E tal E fora isso Meu relacionamento com eles Tanto com meu pai Quanto com a minha mãe Sempre foi de carinho De De Uma relação de verdade Uma relação Enfim Até Conturbada Nesse ponto Por ser verdadeira demais Não deixe o mate engolir Acho que é uma frase Que ela pode ser Ela pode ser levada De maneira literal Mesmo Não deixe o mate engolir Assim Sabe Ela pode ser levada Ela pode ser levada Ou seja, que ela pode ser levada Tomei